Uh! É apura ou não é? Fala! Ah, é demais! Uh! Uh! Porra! Ó o bagulho! Caralho! Caralho! Olha, que konuşam! Aqui vem pro vídeo! Caralho! O que mais é que já travou Olha o diazinho aqui Pai de ouro Pagôzinha Pagôzinha Parece que está fazendo obra Fala salve aí rapaziada Chegou o aviso do ex Só salve Lu, é apura ou não é? Fala Lu, é apura ou não é? Lu, é apura Olha o bagulho Caralho 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 Vai lá e acelera, tá ligado? Aí, ó, não deu pra mostrar, tá ligado, o carro. Não é, fineira? Viado, eu tinha que passar na hora. Eu tô ligado, eu tô zoando, pai. Fica em paz, pai. Desculpa, rapaziada. Fala aí, mano. Calma, desculpa, família. Tive que passar ali, o cara me fechou aqui. Se eu não acelerasse, ia dar um... O B30 tá lá na frente, não? Sei lá. Tá ligado, rapaz. É isso. É zoação isso tudo, mas só vamos. Depois, no vídeo do fino, vocês vão ver mesmo o que que... Eu tô errando todos os caminhos, velho. O que tá acontecendo. O que tá acontecendo, hein? É, tem uma Dodge Ram ali na frente, vocês vão ver depois. Uma Ford. Tem uma Dodge Raptor. Ali, ó. Tem uma no banco do Itaú, tá? Aqui não é... Banco do Brasil, mas é Itaú. Vai ter certeza. Mano, Fordinha. Essa é a direita aqui, né, filho? Olha aí. Dentro da Raptor. Olha lá em cima, pai. Caralho. Caralho. Que pica, velho. Boa, né? Caralho. Será que tá passando a subir ali, mano? Tirar umas fotos? É, ele tá vendo. É, ele tá vendo. Os carros tavam lá, rapaziada. Olha o que foi atrás de mais. Mostra. Ih, o quê? Ah, o... O 60, o 60. Não, eu, eu, eu. O 60? Olha o que tá vindo aqui. Ai, rapaziada. Nossa. Está top, irmão. Está top. Você é louco? Acelera, Badrini. Vamos, bora. Bora. Caraca. Caraca. É, hoje ou não vai? Olha, Badrini. Olha, Badrini. Mais pizza, né? A gente vai pagar aqui hoje. Tem uma GD, Zé. Tem uma GD, tem uma Porsche das 9. Não, verdade. O Bambu tá louco, mané. Caralho. Que isso, bai? O Bambu tá comendo, hein? Caralho. GT 63 S. Coisade ainda, ó. Vocês viram o super lá atrás? Não, mas ó. Chegamos! Chegamos! Tem uma targa, tem uma targa. Vai se guardar. Caralho, mano. Tem uma 720, né? A polícia, a polícia. A polícia, a polícia. A polícia. Caralho. Olha, a persona, a gente desce. Olha, eu tenho que fazer olhar aqui, velho. Porra, a polícia passou aqui e falou que ele tinha que abaixar o celular. Olha o Ford Run, galera. A Ford Run, ó. Olha aí, a Ford Run. Tem uma elétrica, tá rapaz. Chegamos lá. Nossa, isso é. Mas não, é targa, né? Eu acho. Não é targa, mano. São Paulo é São Paulo, né, rapaz? Olha lá, galera. Tá maluco. Uou! Mentiro! Olha, a B&MZ. Olha, os caralhos agarraram. Outro, a vantagem. Ah, não, é o Vanks. Vanks. Você é louco. Vanks, esse. É o Vanks do Confidentes, né? Não, é Vanks, tá ligado? Não, é V10, porra. Não, tem o V12 e o V8, Zé. Eu acho que é V10. Então é V12, porra. Eu tenho que fazer o A720S ali. Tem uma pareja. Tem um super novo também. A720S. Pesca e D8. Nossa! Meu Deus! Mano, só o conteúdo, pai. Só o conteúdo. Mano, é São Paulo. Mano, mas eu acho que o varando é pra lá, né, mano? É, é pra lá. Não, é pra lá. Mas olha esse como tá, ó. Nossa, o barulho de barachique, hein, mano? Tô achando o americano. Olha o DT. Olha o nome. Puta, que é isso? Tá bem, ele também tá surreal. Uh, você é louco? Eu choro. Mano, é São Paulo. Olha lá, Luiz. Olha lá, Luiz. Uh, esclusive o S. O S. Mas essa da frente é muito linda. Olha aí, oi, oi, oi. Ah, não. Meu Deus, dos novos. Meu Deus, uma porra. A outra BMW também. E a droga precisa descer, mano. Quadro na barra. 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 Cuidado por ele, CZ, na frente, eu acho. É, deixa que eu filme. Cintinho, Luiz. Hã? Cintinho aí. Cê gosta de um sinto, mano? Iiiiih, Cintinho aí, mano. É ele, pai. Sinto muito. Iiiiih. Cê sente muito, Pedrinho. Iiiiih, CZ. Iiiih. 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 Iiiih, rapaziada. Aqui cê vai sair na frente com o retor, é, tá ligado? Pô, lembra que na vez que a gente tava saindo aqui a gente quase deu uma S. É, Black Series. Uma Black Series do lado. Família, tamo indo lá pro Varanda. Varanda, como que fala o nome no poço, né, mano? Varanda. Varanda, velho. O meu cão, meu irmão. Olha a Defender do Toguro. Oxi. Fala, Fala. Fala. Fala, Fala, Fala. Olha lá, olha a outra, né, da CD3 lá, ó. Vai dar um projetinho. Não, é só ir reto pra lá. Nossa, mas tá perfeito. Nossa, essa tá linda, hein, mano? Ui, esse? Meu Deus do céu. Toma no meu cão, mano. Ixi. Iiiih. Ixi, lá, é, pai. Nossa, é meia-3. Mano, não é CF no 20, ó. Imagina a M2 do Craig. Imagina, se for, aí, na CF no 20. Ah, será que tem isso, né? Ó, mano, aqui a malódia é muito... É, mas tô... Fala. A Porsche, a Porsche, a Porsche. Ah, é um... 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 Caralho. Que isso? Tá porra, meu. Ele tá puro, meu. Nossa, irmão. Você gravou essa porra? Não. Eu gravei, mano. Aqui ele tava a Lamborghini em São Paulo, mas... Não tem nada aqui no Ford, não? É, rapaziada, acompanha aí o conteúdo que não tá daquele jeito. Falei pra vocês ontem que eu ia soltar um conteúdo. Vim aqui só pra fazer o vídeo pra vocês, tá ligado? Então acompanha. Aqui, ó. Ô, Gênez, ele é azul, mano. Da porra, a Gê Azul, mano. Que isso, tio? Nossa, caralho. Que isso, meu irmão? Olha, enchei. Fala, filha bonita, hein, mano. Olha, ele é. Se liga, se liga, se liga. Eita, olha lá o Tigo aí quando... Ah? Olha lá, o Tigo vai fazendo lá, o Tiga. Olha lá. Isso aí, rapaziada, 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 rapaziada. Ih, mano. Ih, esse aí tá ligado no Tigo, tá ligado. Ih, esse aí tá igual tá o Tigo. Ih, tá igual tá o Tigo. Ih, tá igual tá o Tigo. Ih, tá igual tá o Tigo. Caralho, Tigo. Caralho, Tigo. Caralho, Tigo. Caralho, Liano. Ó, uma Porsche aqui também. Daqui a caí. Ó, o Tigo inteiro, vai pra cá. Vamos parar um pouco no varanda e depois da vir pra cá. Morando, vamos me dar um super aqui, ó. E é um super ali embaixo, Zé, no varado. Novo? É, tá novo. Cadê? Tem um gigante, né, gente. Não, vou pra conferir, não. Ó, aqui é o nosso maluco do Tigo. Ó, filheira. Ó, olha o Dabira aí, ó. Olha o Dabira, o Tébira. Ó, filheira. Vamos correr. Os caras tudo filmando, arrumaram aí. Mano, alguém coloca... Aí vem o 3. É isso? Mano, alguém coloca aí o poço do varanda aí no Waze, mano. Ó, Zé, aqui, ó. Olha o Supra aqui, esse moldarinho. Agora não é zero. Coloca aí no Waze. Olha o Supra do Zobo, rapaziada. Olha lá. Calma aí, Zé. Chave demais. É o Supra? Ó, o voo... Ah, vai dar uma boa. Vai sair. Eu sou apaixonado por voo, rapaziada. É o Supra? É isso. É o Supra? Aqui, ó. Aqui, ó. Nossa, brilho e caviaro que lindo, mano. Nossa. O interior na laranja, mano. É o Supra do Zé. Nós achamos o Poço do Varanda no Waze, irmão. É isso, né? Poço do Varanda no Waze, irmão. Mas nós estamos indo certo. É reto aqui, tá ligado? Nós vamos descer. Acho que é isso mesmo. Nossa, que legal. Aquele dia nós erramos porque nós subimos aqui, lembra? É. É. Era reto, né? Caralho, que louco, viado. Olha quantos carros nós já filmamos aí. Caralho, meu pai. 2 milhões de carros. Coloca aí, por favor, mano. Eu não tô achando aqui. Mano, eu vou ter música aí. É, baranda... Poço do Varanda, alguma coisa assim, ó. É. É. Ouvi os carros que agora faz um carro pra mim, hein? Nossa, caralho. Ai, meu Deus, uma porra. Ai, meu Deus. Meu Deus. Nossa. Nossa. Chega, meu Deus. Chega, meu Deus. Chega, meu Deus. Ai, você pegou a mão, gente. Vou pegar a baranda agora, que não é. Beleza aí, galera. Não pegou esse, não. É bebê, bebê. Ô, Zeno, eu ainda vi um mais. Eu tô na bicicleta hoje, né? Não, é louco. Não, é louco. Não, é louco. Não, é louco. É uma outra roupa. Olha essa, acho que... Era a minha frente, eu vou voltar aqui. O Varanda é na direita, né? É, acho que é isso mesmo. Ah, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Já chegamos. 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 Acabamos de chegar aqui na varanda. Nossa. O caralho. Tem uma UGTT ali, tá ligado? Uma Volvozinha também. M8. M8. R8zinho. Família Lancerzinho. Jaguarzinho. Jaguarzinho. Chegando aqui. E aí, pra lá, tem o quê? Um R8, mas aqui tem BMzinha. Essa daqui é qual, né? M3 ou M235? M235. M335. Na hora. E o carrozinho GTI. Mandaria no São Paulo. E ali tem as curas. Ah não, cheguei aqui, ó. Luzinha. Aí, rapaziada. Partizinha carreira... Nas antigas, tá ligado? Mano, olha isso, um aquáriozinho, o interiorzinho. Mano, interior lindo, mano Olha isso, o painelzinho já ali, tá ligado? B-Turbo Mano, freio brilho já, rapaz É, não, Porsche, né? Olha a coisa linda Essa roda daqui, mano Yokohama Pneu perfeito E olha essa Porsche Olha essa frente dessa Porsche, rapaz E o mais aguardado é O Audi R8, né, Pedrinho? B-Turbo Esse R8 aqui também, sua amiga Esse tal puro ou não tá? Mano, perfeito, perfeito A polícia disfarçada do... Do coisa? Não, onde? Acabou de passar ali, ó, no logo Nossa, olha de carbono o retrovisor É, não, deve ser quase Mano, coisa linda Olha essa roda Mano, não sei que estilo que é Parece uma arraiada Olha esse freio Parece ser de cerâmica Não sei se é de cerâmica ou de ferro Mas é igual o Brian faz O Brian... Mano, é, o Brian fala Tem que ser de... Mano, vamos chamar outro... Outro freio mesmo? Disco? Não De ferro e tem de... Não Cerâmica? Cerâmica, exato Cerâmica A frase do Brian é Tem que ter freio de cerâmica nesse carro daqui Germani Nossa, carro lindo V10 N8zinho, carboano Olha isso, rapaziada Ele tá sem os carros Tá sem os carros Olha pra trás Nossa, aviando Aí sim, velho Ó, destaque Olha essa Rapaziada V10 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 Olha isso Como tá Tá com a Provic Uscap Aqui não sei por que tá sem, tá ligado Não, então Exato Não sei se bateu Tirou a ela É, só tirou a mesmo E o motorzão V10 Esqueça Aqui no varanda Né, não, viu Mandeu o papo Essa daqui é uma Portezinha Perfeita Essa Se visca, mano Perfeita 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 Mas 991 Coisa linda Segura 991 Que lojinho Já sabe, né Quando tem roladinha É mais caro Muito Muito Ó Olha 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 Tá mais hoje aqui, hein Rapaziada Papo reto Espero que vocês gostem Nesse vídeo aí Que eu tô lançando pra vocês Viu, família Papo reto Parece Caraca 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 Sem maldade Aqui só tá com carro Carro chave Carro chave Carro chave O que é isso? O que é isso?